Aê, Cacharo! Pega, vou vir! Vai, vai, vai! Mas o bebê do espaço cresceu rápido! Olha! Lama o seu! É o padre! É o avião! É um sanduíche de falada de ovo! Olha, vizinha só! Eu tô podrão! Mas o rapido tem um elástico solto depois de esticado! Mas o poderoso que tem uma cueca, samba a canção! Você nunca vai me pegar, Capitão Cueca! Consegue pular a arranha-céu sem a cueca apertar suas pernas! Ah, beleza! Que bom pra você! Agora põe alguma roupa, então! Nada disso! Eu luto por verdade, injustiça e tudo! Que é bem, lindo e de algodão! Porque eu sou... Capitão Cueca!